Oi, amores! Talvez eu nunca tenha falado da minha história pra vocês de uma maneira tão aberta, né? Eu sou o que sou e nada e nem ninguém vai me mudar. E eu queria falar pra vocês sobre a força, né, de Jordana Gleisi, ou melhor, Jojo Toddynho. Quero dividir um pouquinho com vocês da minha trajetória. E quando as pessoas perguntam assim, quem é ela, funkeira, gorda, dona de si, que se movimenta, que vai à luta, que vai atrás, superar seus medos, quebrar paradigmas e entender que tiro foi esse. Foi um tiro que mudou a minha vida, mudou todo o rumo e trajetória que na minha mente eu traçava. Então, amores, deixa eu contar um segredinho pra vocês. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu sou uma embaixadora rexona. E eu quero mostrar pra vocês, na prática, como é largar o sedentarismo e se movimentar. Você tá me entendendo? Eu tô amando essa parceria, que só está começando...